Olha quem apareceu aqui depois de tanto tempo, quase um ano, se eu não me engano, sem gravar vídeos aqui pro canal, sem aparecer. Cá estou eu. Muita, muita, muita coisa, gente. Vocês não têm noção, aconteceu nesse meio tempo, mas aos poucos eu vou atualizar aqui no canal pra vocês, tá? Eu estou com um novo Instagram, então pra você que gosta dos conteúdos de cachos, de cabelo, de maquiagem, beleza e tal, é só seguir aqui lá no Instagram, arroba jessicacachos, jessicachos, dessa forma que tá aqui. É um Instagram novo, com poucos seguidores, então eu conto com vocês pra gente crescer novamente com a rede social, porque o Instagram é muito complicado, né? O algoritmo às vezes funciona, às vezes não funciona, e isso foi um dos motivos que me desanimou com o Instagram e fez com que eu tornasse a minha conta antiga somente uma conta pessoal. Então eu fechei ela e eu não aceito mais ninguém, só aceito mesmo pessoas que eu conheço e tal, e agora essa conta nova é a minha conta de criadora de conteúdo, aonde eu vou produzir os conteúdos de cachos que eu sei que vocês tanto gostam, tá bom? Então me sigam por lá, pode me seguir, pode mandar direct, pode curtir, compartilhar com todo mundo, porque agora essa é a conta de criadora de conteúdo, a conta que vai ter as coisinhas de cachos e tal, que vocês gostam, tá bom? Eu com muita saudade de vir aqui gravar pra vocês, só que a correria do dia a dia, gente, é muito louca. Às vezes tudo conspira pra não gravar o vídeo. Hoje mesmo é um desses dias, mas eu falei, não, ninguém vai me segurar, porque uma das minhas metas de 2023 é continuar com o canal, porque o YouTube é uma plataforma que eu gosto muito, é uma plataforma que eu me identifico, que a gente cresceu bastante aqui, inclusive nós chegamos a mais de 100 mil inscritos. Temos plaquinha, depois eu vou mostrar pra vocês a plaquinha por aqui e tal, que eu fiquei muito contente, só que eu não conseguia vir antes porque a minha vida tava uma bagunça. Ainda tá, porém agora eu já consegui me organizar melhor, tenho muitas coisas novas pra compartilhar com vocês. Quero agradecer a você que não abandonou o canal, que continua aqui todo dia vendo se tem vídeo novo. Eu recebia, né, quando o perfil tava aberto, alguns directs perguntando se eu ia voltar e tal, e cá estou aí. E, gente, o vídeo de hoje é um vídeo que eu vou falar sobre relaxamento, que eu sei que vocês gostam, é um assunto bem procurado aqui do canal. A pergunta que eu mais recebo é se eu parei de usar o relaxamento. Então, gente, a última vez que eu fiz o relaxamento foi na vez que eu gravei o vídeo aqui pro canal, que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês verem. Então já tem mais ou menos um ano. E eu parei de usar por um momento, tal, não parei definitivo, não estou em transição pra voltar a ser natural e tal. Eu dei essa pausa longa, tá? Não é uma pausa definitiva, porque eu pretendo sim voltar a usar o relaxamento. Até porque eu já comprei o relaxamento pra usar, já pretendo voltar a usar ele. Mas eu parei, né, de usar com mais frequência, né, vai fazer... Vai fazer mais de um ano. Não, já tem mais de um ano até se bobear. Porque o vídeo, quando eu postei aqui, já tinha feito alguns meses que eu tinha passado no cabelo. Então, já tem mais de um ano que eu não uso. Por quê? Porque simplesmente o relaxamento da caixa verde a longo prazo não deu certo no meu cabelo. Quando eu gravei os vídeos pra vocês, realmente tinha ficado bom, realmente tinha dado certo, realmente tinha ficado com resultado legal e bem semelhante ao relaxamento da caixa branca, que é o calcio e óleo. Só que com o tempo, meu cabelo foi caindo muito. Ele foi quebrando muito, foi ficando muito ralo. E chegou num ponto que eu tive que cortar o cabelo, porque meu cabelo tava caindo muito. Isso foi finalzinho de maio. Vou deixar uma foto aqui. E essa foto aqui eu tô de festa junina, né, com roupa de festa junina, porque foi a única foto que eu me lembro de ter tirado nessa época, porque foi uma época que eu tava com a minha autoestima bem baixa. Eu não sei se foi a forma que eu usei, eu não sei se realmente não era pra ser. Enfim, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que meu cabelo caiu muito. Toda vez que eu passava a mão nele, vinha tufos e tufos de cabelo na minha mão. Ele ficou muito seco, ficou muito quebradiço. Às vezes, quando aparecia no Instagram e tal, pode ser que nem aparentava tanto, né? Mas tava, porque eu passava bastante hora pra tirar o ressecamento. Eu usava filtro em algumas fotos. Então, nem sempre aquilo que tava sendo mostrado no Instagram era a realidade do meu cabelo, né? Então, com isso, como eu falei pra vocês, eu fui desanimando de fazer vídeo aqui pro canal, de fazer vídeo lá pro Insta. E eu acabei desistindo, só que eu sempre queria, né, voltar, porque a gente conseguiu 100 mil inscritos. Eu nunca na minha vida imaginei que o nosso canal fosse chegar a tantos inscritos. E a gente recebeu a plaquinha do YouTube, que eu nunca imaginei também. E não fazia sentido eu ficar parada, só que eu também não tava bem pra voltar. Então, eu não acho justo com quem me segue aqui, com quem gosta dos conteúdos, eu vim aqui mascarada, sei lá, não estar 100% verdadeira com vocês. Então, eu preferi me afastar e voltar só agora, né? Antes tarde do que nunca, que eu sempre digo pra vocês. O segmento da caixa verde, a longo prazo, ele não deu certo no meu cabelo, fez meu cabelo cair muito. Eu recebo relatos aqui no canal de gente dizendo que isso deu muito bem, que o da caixa verde funcionou melhor do que o da caixa branca. E eu acredito que cada cabelo seja um cabelo, né? No teste de mecha que eu fiz deu tudo certo também. Então, o que eu tô dizendo aqui pra vocês é um resultado que eu tive a longo prazo, tá? Foi o quê? Depois de uns 4, 5 meses que eu comecei a perceber o que tinha acontecido no meu cabelo. Eu não sei se eu desembarassei meu cabelo direito quando eu passei, porque se você passa o relaxamento com o cabelo embarassado, o cabelo ele quebra. Então, você tem que sempre desembarassar o seu cabelo. Eu não lembro se eu tinha lavado o cabelo recentemente, depois passei o relaxamento, porque isso também quebra o cabelo. Enfim, gente, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que, a longo prazo, meu cabelo foi ficando fraco, foi caindo, e não teve nada, assim, que eu fizesse que dava jeito. O que passou a dar jeito mesmo foi quando eu desisti de cuidar dele em casa. Eu fazia receitinha caseira, eu fiz a receitinha do ovo, da reconstrução com ovo, que sempre deu certo no meu cabelo. Eu fiz, não deu certo. Eu usei B.ol, eu usei aquelas máscaras bomba, usei Novex, Salon Line, usei tudo, e não funcionou. O meu cabelo só foi recuperar a massa mesmo, só foi revoltar até aquele vício, aquele brilho, e voltar a crescer saudável depois que eu passei aí no Beleza Natural e fazer um tratamento com eles específico, né? Isso não é publi, eu gostaria que fosse, mas não é. Eu fui no Beleza Natural porque é o salão mais perto de casa, daqui de Caxias, que é especialista em cachos, e eu sei que tem resultados, né? Porque eu sempre escuto o pessoal falando muito bem dos tratamentos do Beleza. O tratamento do Beleza que eu fiz não é um tratamento com química, tá? Eu fiz a Spa Capilar, que é muito gostoso. Quando eu voltar lá pra fazer, eu posso tentar gravar um pedacinho pra vocês verem. É muito gostoso, é muito cheiroso, e isso foi desintoxicando a raiz do meu cabelo, foi tirando o resíduo da química. Eu não sei, assim, exatamente se isso aconteceu de fato, porque a química só tira cortando mesmo, né? Mas quando eu passei a fazer esse tratamento no Beleza junto com o Hydra Force, eu percebi que o meu cabelo foi ficando mais forte, mais saudável, mais macio. Ele parou de cair. Então, junto com o tratamento que eu fazia no salão e os cuidados que eu tinha em casa, o meu cabelo voltou a ficar mais forte, mais hidratado. Ele passou a responder a todo o tratamento que eu tava fazendo em casa com ele. Então, passou a valer mais a pena, né? Aí eu fiquei indo no salão mais ou menos uns 5 meses, porque também, né? Ásia é dinheiro. Eu pai todo mês no salão. E na última vez que eu fui, eu cortei o cabelo, que foi em maio, se eu não me engano, finalzinho de maio, como eu contei aqui no comecinho do vídeo pra vocês. E aí foi que o meu cabelo começou a desenvolver. Gente, é sério. Eu passava vários tônicos pra ajudar o cabelo a crescer, o cabelo não crescia. Quando eu comecei a ir no salão, fazer esses tratamentos, e cortei o cabelo, na hora me bateu um arrependimento, porque ele ficou bem curtinho. Mas eu encarei isso como um recomeço, né? Aproveitei a fase que eu tava vivendo e tal. Aproveitei isso como uma renovação. E o meu cabelo cresceu muito depois disso. Então, eu passei a usar tônicos, eu passei a usar shampoos bomba, produtos que fortificam mais, que tenham mais vitaminas. Eu parei de usar um pouco os baratinhos, porque os baratinhos, apesar de quebrarem o galho e de ter um resultado bom, eles não tratam o cabelo 100%. E como o meu cabelo era um cabelo que tava bastante danificado, eles não tavam mais fazendo efeito nenhum. E pelo contrário, eles tavam atrapalhando mais ainda. Então, eu investi em produtos um pouquinho mais caros, da Lola, do próprio Beleza Natural, e eu observei o meu cabelo crescendo muito. Um shampoo que eu usei na época também, que ajudou a crescer o cabelo, foi o de Olhos Extraordinários, da Elcev. Ele acabou, assim, com o ressecamento do meu cabelo. O meu cabelo começou a ficar mais forte, mais saudável, mais nutrido com ele. E aí, eu fui trocando os shampoos e tal. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo contando pra vocês o que eu usei durante esse período de corte químico, né? A gente pode chamar assim. É... Então, eu fui usando, eu fui cuidando do cabelo. O cabelo foi voltando ao normal, né? Foi melhorando a textura. E hoje, ele tá desse tamanho, tá? Lembrando pra vocês que eu não tirei a química toda, tá? Porque senão, eu teria que fazer um big shop, o cabelo ia ficar curto e tal. É... O cabelo, ele ainda tem química, sim. Mas ele já tem uma raiz grande. Não sei se vocês vão conseguir perceber. Porque só dá pra perceber quando tá molhado. É... Ele tá com uma raiz grande. Ele voltou a ter vida, sabe? Jogar, assim, o cabelo. Antes, eu jogava, caía um monte de cabelo, assim, pelo chão. Então, agora não. Agora, meu cabelo tá mais forte, tá mais nutrido, tá hidratado. E eu também voltei, né? Aí, com o cabelo assim, pra vocês verem como é que o cabelo mexe com a autoestima da mulher. É... E com o cabelo, né? Recuperado, eu voltei a ter vontade de gravar vídeo, de compartilhar a minha rotina com vocês e tal. E é isso, gente. É... O que eu quero falar com vocês é que não existe cachos perfeitos. Não existe perfeição. Então, cabelo cacheado tem frizz, sim. Cabelo com relaxamento tem frizz. Você tem que cuidar. Seja o seu cabelo como for. Cacheado, crespo, liso, alisado. Com progressiva. Porque o cabelo, ele precisa de cuidado. E uma hora, ele não aguenta. E isso é... É fato, tá? E é isso, gente. Foi isso que foi um pouquinho do que aconteceu com o meu cabelo. Tem coisas, assim, da minha vida pessoal que aconteceu também. Que eu tô pensando se eu gravo um vídeo ou não. Mas eu quero... Quem já me acompanha nas redes sociais já sabe mais ou menos, né? Que é a do concurso e tal. Eu quero contar como foi esse processo pra vocês. Se vocês se interessarem. E é isso. Estamos de volta. Eu conto com vocês pra me ajudar a subir esse canal de novo. Dando bastante like. Comentando. Se você ainda não for inscrito. Se inscrevendo. E compartilhando com os amigos, tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo.